Bom, não sei se o meu acho está bom aqui, faz muito tempo que eu não faço uma live de StarCraft 2, mas vou jogar uma partidinha hoje para relembrar os velhos tempos. Vou falar um pouquinho baixinho aqui, não sei se consigo botar no jogo aqui, peraí. Há tanto tempo que eu não jogo nem nenhum, peraí. Vamos ver aqui, vê se tem... Deixa que a campanha não é a Versos. É, aqui zerou. Praticamente... É, só um segundinho. Praticamente... Bom, então, deixa eu tentar lembrar aqui... É... Peraí, só um segundo... Eu lembro que aqui você escolhe a... Isso aqui é contra o computador, tá? Complete... Pô, faz tanto tempo que eu não entro aqui que eu já estava no level bom. Mas no fundo é bom... Mas no fundo é bom... Porque... Eu tenho que lembrar dos comandos aqui... Shift... Control... Peraí... Aí você joga três partidas e o computador vai determinar o teu level no jogo. Tá, tem que tentar lembrar. Ah, vou jogar uma aqui pra ver qual é a... E vamos que vamos. Ah... Cara, é... Eu já estava no level bom ali. Babylon... Você nasce aqui, você tem que dominar até aqui... E expandindo. Cara, faz muito tempo que eu não jogo. Será que mudou alguma coisa? Tá bom. Vou ter que fechar aqui. Cara, como é que joga mesmo? Ah... Aqui, peraí. Tem que fechar uma das entradas pra não deixar eles invadirem. Ah, viu? Eu não lembro a ordem direita aqui. Eu não lembro a ordem direita aqui. Passarinho. Eu vou quebrar aqui. Vou quebrar aqui. Vou quebrar aqui. Onde está o Guilherme? Onde está o Guilherme? O cara me perdi aqui. Já estou perdido aqui. Onde está o Guilherme? Estou muito atrasado aqui. Olha lá. Onde está o Guilherme? Obrigado. Obrigado. Cara, você perde o time do jogo, é foda, meu irmão. Obrigado. 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 Agora não sei se vai ter espaço para passar aqui. Eu consigo descer. Eu consigo descer. Eu estou tentando lembrar das situações do jogo. Então, espera aí. Eu consigo descer. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto